Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Para mim é uma questão de identidade. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu não estou essa pessoa, eu não faço dieta. Eu me alimento bem, tá? Eu não faço atividade física. Eu tenho um estilo de vida saudável. O seu lifestyle é esse. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu não faço porque eu quero ficar sarado para o verão ou porque eu quero... Eu posso estar no meio do inverno que eu estou treinando igual um doido. Não tem praia, não tem nada. Foda-se, eu quero estar bem para mim. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, cara. Me alimentar bem, fazer atividade física, ter uma qualidade boa de sono, ter uma vida livre. Por exemplo, lá em casa a água é alcalina. Eu comprei um filtro de 1.200 dólares que, porra, separa metal pesado, cacete, água alcalina. O cara lhe deu, porra, para que isso? Falei, bicho, olha só. A gente vive num mundo onde a gente é envenenado o tempo todo por tudo. Desde a informação nociva, eu não vejo televisão há 12 anos. Na minha casa não tem, a gente não assiste um jornal, uma novela, um Big Bang. Isso não existe na vida da gente há 12 anos. E de lá para cá, minha vida só evoluiu. Hoje eu estava, ontem eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara, é impressionante, né? Como o governo entra, o governo sai, a inflação vem, a inflação vai, problemas financeiros e econômicos. E, cara, eu nos últimos 12 anos, minha vida só melhora. E eu não sei o que está acontecendo no mundo, tá? Boa observação. Eu não sei o que está acontecendo e a minha vida só melhora. Eu venho numa crescente e eu acredito que isso vai perdurar porque eu faço a minha parte. Independente do governo. Independente do que está acontecendo, independente se tem verão para estar sarado, independente se é moda comer vegetariana, bicho, a minha vida é essa. Não me interessa o que os outros pensam, o que os outros fazem. Não me interessa quem sou eu. O Vinícius é esse cara. O Vinícius é o cara que é saudável, o Vinícius é o cara que quer estar com 70 anos, falando, meu filho, não é assim que chuta, não é assim. E fala o que pensa. E fala o que pensa, claro, sempre fui muito assim, hoje eu sou mais ainda. A gente com a idade vai entendendo que, meu irmão, eu não vou faltar com respeito, mas eu vou deixar claro para você quem sou eu e o que está acontecendo. Pelo menos a minha interpretação do que está acontecendo, para que a coisa fique clara. Eu sempre fui muito assim. O Vinícius até fala, não, você é demais. Eu falo, demais, por que, meu irmão? Por que eu estou incomodado com o negócio e não vou falar? Não tem sentido, né? Eu vi isso de uma senhora, a dona Junquília, ela com 47 ou 50 anos de casado, ela virou para mim assim, eu estava casando, ela falou, meu filho, olha só, faz uma coisa que eu aprendi na vida, eu falei, fala para a sua mulher, se você não gostar do jeito que ela pega, fala para ela, porque senão daqui a 50 anos ela vai estar pegando do mesmo jeito e você vai estar achando uma merda. Então é verdade. A gente tem que falar as coisas na vida, tem que colocar para fora, sempre com respeito, sempre com carinho, mas de maneira reta. E esse é o meu, por isso que eu falo, eu vivo aquilo que eu prego. O que está no livro é o que você vive. É o que eu faço, é o que eu vivo. Eu tenho aquilo que eu te falei, para mim o caráter é eternável, sim, porque basta que você escolha ter um bom caráter, basta que você escolha, você conhece os princípios, você sabe como a vida é. É muito simples, desde muito cedo a gente tem isso. Não faça isso, meu filho, se não é seu, não pegue, não desrespeite, não faça para o próximo que você não quer que faça para você, a gente sabe, você escolhe ou não fazer. Agora é uma prática, porque tem hora que dá vontade de mandar o cara tomar para dentro do... Vai tomar atrás do saco, meu filho, dá vontade. Inúmeras vezes eu passo por situações como essa e faço o quê? Seguro e falo, cara, não vou tratar o cara do jeito que eu não quero ser tratado. Não tem sentido, eu, um cara dedicado, a vida inteira dedicado às artes marciais, ter quatro faixas pretas para bater no indivíduo na rua, porque ele falou uma bobagem. Os caras falaram, é a opinião dele, no final das contas é a opinião dele, e ele me conhece para saber quem sou eu e para poder ter uma opinião, nem isso. Há pouco tempo atrás, até eu falei sobre isso um dia desse, estava eu e meus filhos dentro do carro e um motorista de táxi parou do meu lado e me mandou tomar no cu e falou que me metia a porrada. Aí eu falei, meu filho, segue o teu caminho, vai, 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 vai. Aí o meu filho mais velho falou, pô pai, tu vai deixar o cara falar assim contigo? Meu filho vai fazer, vai mudar o quê na minha vida se eu descer para dar uma tapa nele, que eu sei que ele não aguenta? Não vai mudar nada, eu estou com pressa, a gente não tem coisa para fazer, deixa ele. Pô, mas ele te xingou, e daí? Mas você não se ofendeu? Eu falei, você viu o que você falou? Eu não me ofendi, porque só quem pode me ofender sou eu mesmo. Sim. Ele não pode me ofender, ele não tem como fazer isso, porque eu me ofendo. Então, bicho, ele não me ofendeu, pode ficar tranquilo, filho. Aí ele, porra, eu falei, cara, é esse exemplo que eu quero dar para os meus filhos, é assim que eu vivo a minha vida. De vez em quando eu me descompenso? Sim, eu sou o seu humano. Normal, todo mundo. E aí eu escolho voltar. Tem hora que dá vontade, cara. Um dia desse mesmo, um garotão, eu estava parado para ver o mar, parei o carro, liguei o alerta. É um saco mesmo, né? Quando você está passando a pé, aí tem um cara parado ali dentro do mar. E eu estava ali, amarradão, vendo o mar, um garotão parou do meu lado. Aí, meu irmão, vai tomar. Aí eu olhei, ó, papaca. Aí ele, pum, acelerou o carro, eu acelerei para ir atrás dele. E aí ele começou, aí eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Aí eu falei assim, pô, tá vendo? O cara já está até correndo mesmo, né? Porque se ele quisesse brigar ou alguma coisa, ele parava. Mas de vez em quando acontece, mas você, pô, peraí, cara, onde é que você está indo? Para com isso. Aí eu diminuí o carro. Treina todo dia? Treino todo dia. Alimentação, assim. Alimentação também. Durante a semana eu sou vegetariano. Eu escolho as coisas, aquilo que eu te falei, tá? A única coisa que a gente controla na vida, Alexandre, é a atitude. Você não controla nada, absolutamente nada, a não ser a tua atitude. Como é que eu vou viver? Aí eu falo muito isso para as pessoas. Aí o nego fala assim, ah, mas se você comer assim, beber essa aguinha, você não vai ter doença? Eu falei, bicho, se eu vou ter ou não, está na minha mão. Está na mão de, né? Se o cara lá de cima bater o martelo, eu vou embora agora, bicho. Eu falei, não interessa o que você estiver fazendo. Tem gente que já morreu fazendo o que você está fazendo. Deve ter gente morrendo fazendo podcast, hein? Cuidado vocês aí. É, né? O cara acha assim, ah, não vou. Não, porque o nego fala assim, o nego acha que vai viver para sempre, né? Fala assim, ah, eu não vou morrer, pô. Já nasce para morrer. Eu acabei de casar, eu estou com filho, eu estou com... Bicho, em qualquer situação o nego morre, infelizmente. É assim. Quando a gente é criança, a gente pensa isso. É, não é agora. Eu vou morrer quando estiver velhinho, tá? Exatamente. Bicho, você pode morrer em qualquer momento. Tem um monte de criança morrendo. Sim. Tem gente que nasce e morre. Então, enfim, você começa a morrer quando você nasce. Então, cara, eu falei assim, não é que eu vá viver para sempre, não é isso que eu quero. Eu quero escolher como eu vou viver o tempo que eu estiver vivendo. Então, do jeito que o tempo que eu estiver aqui, vai ser com o máximo de qualidade. Vai ser, eu posso ter uma doença como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Sim. Mas eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Me alimentar bem. Vegetariano? Não vegano. Não, não vegano. Porque eu como ovo, né? Porque senão a gente perde as melhores fontes de proteína, né? Sim. Ou, apesar de você ter muita proteína, por exemplo, no grão de bico, no brócolis, tem muito mais carboidrato, né? É. Se você falar assim, ah, proteína vegetal é muito boa. É muito boa. Mas ela vem abarrotada de carboidrato. E aí você come um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, um feijão. Tudo isso vem carboidrato pra caceta. Então, é foda de... Tu mete gordura pra dentro. Ah, eu meto gordura pra dentro. E o colesterol? Cara, colesterol é número, rapaz. O cara tem que saber, ó. O cara tem que saber. É, meu, o cara tem que saber a identidade, o CPF, até o título de eleitor, se ele quiser ser um cara mais organizado. É, o colesterol você não precisa nem saber, cara. Colesterol, quando eu tinha 27 anos, foi a primeira vez que eu fiz exame de colesterol. Eu entrei no médico lá, entreguei o exame pra ele, ele olhou pra minha cara e falou, meu filho, você vai morrer. Eu falei, o senhor também. Eu falei, ué, o senhor também. Vamos ver quem morre primeiro, pô. Eu, porra. Ele, não, pô, o teu colesterol é muito alto. O que você tá comendo? Eu falei, nada, eu como normal, pô. E, na época, eu não tinha nada de dieta. Eu comia normal, como qualquer um, tá? Aí, não, meu irmão, você tá comendo muita gordura. Eu falei, não tô, cara. O meu colesterol, na época, era 300, 280, 280. Com 27 anos. Com 27 anos. Magro. Seco, 2,5, 2,6 de gordura. Saí num livro de fisiologia da UFRJ, na época. Ninguém fazendo dobra cutânea comigo, o escambão. Hoje em dia, eu tenho 6%, com 55 anos. Eu chego a bater 4,5 quando eu tô no hip e nos produtos, né? Aí, não tem jeito. Não, porque agora... Não. Os caras ficam... Meu irmão, só tem dois tipos de atletas. Os que tomam e os que nunca foram pegos. Não tem... Bom, meu irmão, o nego fica com essa conversa... Eu perguntei ao Dede, você deve ter visto. Ele falou, acredito que até hoje tem muita gente que toma, só não foi pego. Não, só não foi pego, cara. É assim, os caras inventam um jeito de testar e os caras inventam um jeito de burlar 10 anos antes. Só que quem toma tá à frente sempre. Os caras estão sempre na frente, é uma corrida. Uma hora você acaba tropeçando e o cara te pega. Sim, sim. Entendeu? Mas você tem que tropeçar. Você vê aí... De laxó. De laxó. Pois é. Não, não, não. Só tomou dessa vez? Como assim? Aqui, ó. Todos eles, cara, todos eles, tá? Todo mundo toma. E aí, o nego diz que... Não, mas aquilo que eu te falei. Eu vou comprar na farmácia, acabou. Falei, tá bom. Tá, minha... É foda, né? Mas aí fala. Então, a questão do colesterol foi isso. Aí, cheguei lá, o cara, pô, então, tu vai morrer. Eu falei, mas doutor, o que pode acontecer? Eu falei, você é na quinta ou sexta década. Eu falei, você é na quinta ou sexta década.